Como diminuir a luminosidade, a luz do MyLink Chevrolet? Vamos lá pessoal, o MyLink Chevrolet, ele está equipado no Prisma Esse MyLink vem equipado na S10, Onix, Prisma e outros modelos da Chevrolet Esse MyLink 1, a noite para você dirigir com ele com a luminosidade alta é bem ruim pessoal Atrapalha demais a condução à noite Vou mostrar para vocês aqui, você diminui, olha o tanto que melhora Viu aí pessoal, melhora bastante, é muito bom para você dirigir à noite Quando ele está muito claro, incomoda demais os passageiros, incomoda o motorista Vou ensinar para vocês como vocês vão diminuir essa luminosidade Vamos lá, aqui está no máximo da claridade, agora eu vou diminuir Olha o tanto que melhora Vamos lá pessoal Ao lado do botão de acender o farol, o interruptor do farol Aqui você liga e desliga o farol E nesse botão aqui, para cima, você aumenta a luminosidade lá do MyLink Vai ficar bem clarão à noite E para baixo, você diminui Vamos ver o resultado lá no MyLink Olha aí pessoal Na claridade alta, olha como ele fica Agora você, vamos diminuir no mínimo, todo para baixo Olha como melhora Faça o teste aí à noite para você ver como que fica totalmente mais confortável para dirigir Pessoal, espero ter ajudado vocês Valeu, até mais